Curtas, xerife do Novo México não acatará a ordem ilegal de governadora. O xerife no estado do Novo México declarou que não irá impor a ordem de saúde pública de 30 dias da governadora, Michelle Lujan Grishan, que proíbe a emissão de licenças de armas de fogo. É inconstitucional, então não há como fazer cumprir essa ordem, disse o xerife em entrevista coletiva. Esta proibição não faz nada para conter a violência armada, completou o xerife John Allen. Com informações de Ivan Kleber.